O primeiro gol surgiu quando Rabisco perdeu a bola e Dieguinho tocou para Xuxa fazer 1x0 Joinville. Depois foi Tiaguinho que perdeu para Caio. O camisa 5 tocou para Dieguinho fazer Joinville 2x0. Com um erro atrás do outro ficou difícil. Caio roubou a bola e tocou para Igor. Ele avançou e chutou para a defesa de Ramon. No rebote Caio também parou na defesa, mas no segundo lance fez Joinville 3x0. O gol do Pato saiu no contra-ataque. Denner encontrou Perim para descontar 3x1. Agora Perim perde a bola para Machado e ele encontrou Dieguinho que limpou a jogada e fez Jeque 4x1. Na cobrança de lateral, Dieguinho ganhou de Tiaguinho e com categoria fez o quinto do Joinville. Terceiro de Dieguinho no jogo. Final Pato Futsal 1, Joinville 5. Os times voltam a jogar na terça-feira em Santa Catarina. Para chegar à semifinal, o Pato precisa vencer do tempo normal e depois na prorrogação. O jogo está marcado para as 17h30 em Joinville.